O que é o vegetariano? Não tem absolutamente nada de ovos, absolutamente nada de carnes. Então, vou pedir um aqui que eu sempre peço. Então, eu fiz o pedido para eles. Às vezes, o Palakpanir não tem, que é o que eu gosto bastante. E o daqui é muito especial. Então, eu pedi, mas não sei se vai ter. Vamos esperar. Então, eu fiz um pedido bem simples, que é para abrir uma sopinha de cogumelo, que eu gosto. Depois, um arroz, steam rice, com arrozinho bem legal, feito no vapor, bem suave. Pedi também um alugobi, que é batatas com ovo e flor. E pedi um Palakpanir, que é o panir junto com... Sim, é o panir junto com o espinafre. Sim, obrigado. Você quer o Palakpanir? Sim. Obrigado. Ele veio avisar que o Palakpanir tem. Então, seria o Palakpanir, é um panir junto com o espinafre. E dois tipos de pães para a gente mostrar para vocês. Dois tipos de pães. Essa aqui é uma comida bem mais típica do norte da Índia, tá? Depois eu vou mostrar para vocês algumas do sul, como doça, idli e outras coisinhas mais. Vou vir em outro momento aqui para fazer isso. A gente ainda tem tempo. Tem hoje à noite, quem sabe. Não é verdade? Mas eu recomendo qualquer um deles, que está excelente. Então, procure aí Anandas. Eu vou colocar para vocês. É bem bacana, tá? Fica aqui pertinho da Vinatio Road. É bem legal e estou aqui decidindo. Eu vou dar uma olhada no celular, o que eu vou fazer depois. Já chegou a minha sopa aqui. Eu pedi primeiro para abrir. Um creme de cogumelos. Vamos ver como está. Boa, como sempre. Boa, boa, boa. Oi. Então, a comidinha já chegou aqui. Na Índia, sim. A ordem dos alimentos são diferentes. Não tem nada a ver com a Ayurveda, tá? Muita gente confunde. Se tivesse a ver com a Ayurveda, o arroz seria o primeiro. Nos hospitais ayurvédicos, a gente come o arroz primeiro. Só que aqui na Índia, o arroz é por último. Então, eles me entregaram os dois pães. Para me comer com a Lugobi, seria a entrada. E depois o arroz com o Palakpanir. Eu pedi para vir tudo junto para mostrar para vocês. Então, eu vou mostrando aqui. Olha lá. E esse daqui é o Alugobi. Nam Parata. Ok? Parata não. Esqueci o nome. Tudo bem. Então, eu vou esperar chegar. Eu vou começar já a comer. Enquanto está vindo. Vocês viram também uma das pimentas? É assim, mas é uma parada aqui, mano. Bobiou. Põe uma pimenta para dentro. Faz parte da vida. Entende? Bobiou, já era. Muito bom, como sempre. Vou comer. Depois eu volto com as minhas partes finais. Acabei de comer aqui no Anandas. Mas, como sempre, uma fartura de comida. Tem que tomar bastante cuidado quando vocês forem pedir. Porque, por exemplo, eu pedi, eu fui querer variar. Tinha comida ali para três pessoas fáceis. E, por exemplo, para um aí ficou um pouco mais caro. Aí precisava outras pessoas para compartilhar, né? Mas, foi excelente. Agora, vamos pegar um tuk-tuk aqui. E ir para algum lugar aí. Curtir. A Índia de domingo. Estou eu aqui dentro do tuk-tuk again. Esse tuk-tuk aqui em Coimbatu faz uma barulheira. Ele é muito maior do que em outras cidades. Já viu pelo menos três, quatro pessoas aqui. Fácil assim. Imagina. Então, ele deve colocar dez aqui dentro. Porque nos outros menores, eles colocam cinco, seis, né? Não sei se vai dar para ver. Agora, ele dá uma paradinha. Mas, ele é muito barulhento. Porque o motor fica bem embaixo de onde a gente está. Então, treme tudo. Agora, eu vou para um outro shoppingzinho pequenininho. Tem aqui para ver. Eu estou procurando um negócio que eu preciso comprar. Se eu não encontrar, aí eu vou para outro lugar. Então, acabei de comer lá no Ananda. Maravilhoso. Depois, eu volto lá para comer uma comidinha do sul da Índia. Tipo, uma doça. Sabe? Panipuri. E é isso daí, minha gente. Vamos continuar aí. Então, vamos lá. Talvez lá dentro do shopping eu vou ter que gravar no celular. Mas, faz parte da vida. Não é, não? Valeu, então, minha gente. Obrigado. Fui. Chegamos aqui no outro shopping. Chamado FAM Shopping. Shopping divertido. Eu não vou gravar com a câmera porque eles não permitem. Então, eu vou gravar com o celular. Mas, dá para ver tudo. Tranquilo. É um shopping um pouquinho menor que o outro. Tem bastante coisa legal. Vocês estão vendo aí, ó. O negocinho andando ali. O trenzinho. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aí. Vão tomar um cafezinho. Eu vou ver se o encontro que eu estou procurando aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aí a sensação do shopping, né? O pessoal põe os pés num aquário. Não pense que isso é exótico, não. Porque isso existe em vários lugares do mundo. O pessoal fica pirando, achando que isso só existe na Índia. E aí vem um peixinho e fica comendo, assim, a pelinha, né? Fica limpando o pé. Tem um rio aqui perto que eu levo os alunos. Sempre a gente faz isso lá. Nem precisa pagar para ficar com o pé no aquário. Mas é uma curiosidade aí do que é a sensação no momento aqui. É interessante isso, né? Mas é interessante que tem gente que vem para cá, vê isso e acha que, ô, que exótico. E, na verdade, existem várias partes do mundo. Quem quiser vir para Coimbatur, esse é um shopping interessante para conhecer. Vocês estão vendo ali. Fica na Vinasci Road. É um shopping pequeno, perto do Brooksfield. Tem bem menos opções. Mas é um shopping que dá para comprar uma coisinha. O supermercado é muito bom. Logo lá no subsolo. Tem cinema para quem quiser. Essas coisinhas básicas. Então fica mais uma dica aí registrada do Eric aqui em Coimbatur. E agora eu vou para... Eu não achei que eu queria. Vou ter que ir no outro shopping que é mais longe. Estava evitando justamente isso. Vamos lá. Vamos de novo. E qualquer coisa a gente volta e vou tomar um cafezinho lá. E agora eu vou tomar um cafezinho lá. Esse cara aqui é a sensação do shopping Brooksfield. Ele vende milho, se eu não me engano. E ele fica fazendo esse batucão aí. Que é quase um sambão, né? De escola de samba. E eu estou aqui de volta no Brooksfield Mall. Saí do outro. Já fiz a minha comprinha. Está aqui minhas camisetinhas da Royal Anfield. Que eu tanto gosto. E agora eu estou procurando uma outra coisa. Vamos ver se eu acho aqui. Estou procurando um tênis baixinho. Depois eu vou comprar algumas outras coisas que eu só acho aqui que é muito barato. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês virem para a Índia. Roupa na Índia é muito barato. Sabe? Assim, chega a ser até... É 80, 90% mais barato do que na Índia. Vou dar um exemplo do que no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Não tem nada a ver com roupa. Mas uma amiga minha, a Luciana, pediu para mim dar uma olhadinha no preço da Royal Anfield. Da moto, né? Que acabou de entrar no Brasil. No Brasil ela está saindo 30 e poucos mil reais. Aqui está saindo 2.500 dólares. Só para vocês terem uma diferença. Então é 4 vezes mais barato. Então é tipo, é broca, né? Então não vou levar uma moto para casa. Mas roupa sim, algumas coisas. Meu guarda-roupa praticamente quase todo ele é feito na Índia. Já faz alguns anos, né? A Sabrina que sabe disso também. Ela também faz aqui porque é muito barato. A gente vem com uma malinha simplérrima e volta com a mala cheia. Porque infelizmente é muito imposto tudo mais que a gente paga. Oh, sorry. É, tá bom? Deixa eu dar um... Vamos procurar o que eu quero aqui. E aí, galerinha? Tudo bem? Eu estou aqui então no resto... Na... Na cafeteria que eu falei para vocês. Que eu até mostrei para vocês quando a gente passou lá na TV Swamy Road. Naquele outro capítulo. Naquele outro episódio. E agora eu estou no shopping. Vim fazer umas comprinhas finais. Vocês já viram aí que eu comprei coisa na Royal & Fit. Estou indo comprar as cuecas que é barata. A roupa é muito barata aqui. E passei aqui para mostrar para vocês. Então aqui é um dos melhores locais para tomar um cafezinho de qualidade em Coenvatur. Chamado Café Cough Day. Tem na Índia toda. Tomem cuidado na hora de pedir. Não é o café de extrema qualidade como a gente tem no Brasil. Pedir um café gelado também. Vamos ver como que é a parada. É gostoso, mas não é tão gelada assim. E um famosinho expresso. Para a gente se divertir aí, né? É curioso porque o uso do café não é descrito em livros do Ayurveda. Mas o que não é Ayurveda? Muita gente demoniza o uso do café no Ayurveda. Tem até um vídeo do Dr. Robert Svoboda, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, onde ele fala um pouquinho sobre o uso do café dentro do Ayurveda. O café, ele é amargo, adestringente e levemente picante, né? Dependendo do café, ele pode até ser adocicado. Então isso varia muito do tipo de café, se ele está torrado, quanto tempo ele foi torrado, se ele está mais verde, como ele foi feito, né? Ele pode aumentar tanto vata quanto pita. Vai depender do tipo de café, depende do seu estado, depende da época do ano. Se ele é muito quente, se ele é muito frio, vai depender de uma série de coisas, né? O café, a gente não pode demonizar. Quem faz essa visão é a mente humana, que é idiota e fica querendo compartilhar, compartimentar tudo. Tudo é Ayurveda, tudo pode ter um fim, né? O café, ele é muito bom para alguns casos de algumas pessoas. Então a gente, como um bom brasileiro, sempre precisa de um pouquinho de café. Então todos os brasileiros fogem aqui para o Café Cough Day. Esse aí está no shopping, mas tem na rua, tem na TV Swammy Road, tem vários locais que vocês podem usar e abuse. Tem várias coisas, tem uns docinhos também da hora, hoje eu não vou comer. Eu já comi muito no almoço. Então fica mais essa dica aí de vocês virem tomar um cafezinho, bem bacana. Olha só. Tá bom? E a gente... Vamos ver aí o que eu vou mostrar mais para vocês aqui no shopping. Valeu! Vamos ver aqui se dá para assistir um cinema. Eu queria assistir tanto Barroba Lee 2, né? O 1 é muito legal. Se vocês não conhecem, procura nos grupos do Facebook. Tem vários grupos de cinema da Índia, tem grupo filme indiano, filme híndia. É bem legal. Vamos ver o que a gente consegue. Aqui a gente está na parte superior do shopping. É o último andar, onde tem a Home Center, que é uma loja muito legal para produtos de casa. Tem um restaurante bem legal, tem a choperia... Tem a choperia... Cafeteria. E tem um local de sorvete também. Muita gente nem sabe que isso existe. Aqui tem um restaurante super legal. Já comi várias vezes uma doça maravilhosa. Vamos ver aqui o cinema. O que que tem? Mulher Maravilha para comprar os tickets já. Rei Arthur. Vamos ver aqui o que que eu acho. Ó, vamos lá, vamos lá. Vocês estão vendo aqui comigo, né? Vamos lá. É tudo digital, tá vendo que legal? Então aqui a gente vai... Filmes em inglês. Não tem. Ó! Ih, Barrobalho só tem Tamil. Não vai rolar. Em inglês ainda dá para encarar, mas Tamil é mais difícil. Oh my God. Em hindi também não tem. Também não ia rolar. Outros idiomas também não tem. Pô, em inglês não tem nada. Que pena. Bom, eu acho que... Esse daqui é Barrobalho. Vou mostrar para vocês aquele ali, ó. Oh, Barrobalho! Infelizmente, não vai ser dessa vez que eu vou assistir. Eu estou tentando ver aqui, mas não tem inglês mesmo. Tem outros cinemas, mas eu acho que não vai dar tempo. Vou deixar para uma próxima ocasião. Só em Tamil mesmo. E Tamil não rola não. É meio... A parada é meio embaçada para mim. Então... Deixa eu ver aqui. É, eu pensei que tinha mais coisa aqui para tirar foto, mas não tem. Bom, então é isso daí. Deixar o cinema para uma outra ocasião. Se fosse em inglês, dava para encarar. Mesmo com legenda. Tamil é muito difícil, não dá não. Bom, vamos lá. Vamos fazer as últimas compras e ver o que mais tem para fazer para ir eliminando. Porque depois de hoje, eu só tenho mais dois dias aqui, segunda e terça. Mas é praticamente o dia tomado inteiro de reuniões. Olha aí que legal, o pessoal fazendo massagem aí com máquina. É muito interessante, né? O país da massagem e as máquinas estão tomando conta. A máquina está tomando conta do mundo inteiro, né? Então, hoje a gente está... Vamos fazer as últimas compras aí que o pessoal me pediu. E... Vamos voltar para o hotel, que eu preciso fazer um monte de coisa lá para as reuniões. Que está saindo muito legal, muitas novidades aí. Para quem está assistindo isso, vocês vão estar assistindo em junho. Algumas coisas já vão estar até no ar. Eu estou aqui faixando as reuniões com o EVP em relação aos... Aos cursos de julho, curso de setembro aqui, o avançado. A gente vai estar escrevendo um herbolário de tudo que for ser dado no curso de... De setembro vai ser muito legal. Olha, para quem não conhece, aquilo tudo que vocês estão vendo do outro lado é a praça de alimentação. Aqui, tirando o McDonald's e o KFC, para você comprar alguma coisa, você tem que tirar tipo um cartãozinho, você põe em crédito e vai comendo. É bem interessante. O pessoal que vem para cá conhece bem isso daí. Eu vou entrar aqui na loja de livros para ver se tem mais alguma coisa. Tá? Espera aí. Para quem não sabe, vou mostrar para vocês. Esse cara aqui, brasileiro, é um dos maiores sucessos na Índia. Assim, normalmente quando eu falo que eu sou do Brasil, aqui as pessoas ou ligam ao futebol, as pessoas ligadas à Ayurveda, Yoga, ligam muito à Amazônia. É bem curioso. As pessoas mais populares a isso e as pessoas muito ligadas a artes. É bem curioso. Liga a muita música, gosta muito. E a esse cara, Paulo Coelho, que é um sucesso. Quase todos os livros dele tem aqui em inglês. Eu já vi livro dele em Malayala, Tamil, em Hindi também. É bem curioso. Então, eu estou aqui na livraria e falei, essa eu preciso mostrar para vocês. Além de livros do mundo inteiro, né? Aqui, vocês já leram a trilogia? Tem em português já. É bem legal, eu gosto bastante. Isso aqui foi um dos maiores sucessos nos últimos anos aqui, né? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Olha aí, será que isso daqui faz sucesso na Índia? Não tenho ideia. Vocês conhecem? Tem a coleção completa aqui, bem legal. Esse autor é muito bom, eu gosto bastante dele. Tem em português também, do Tigre Branco. Foi o primeiro em português. Já tem mais um ou dois livros dele. Não tem o Tigre Branco aqui. Gosto muito dele. Ele é um autor novo indiano. Super recomendado. Eu vou colocar o nome dele aí embaixo. Vale a pena. É um cara bem legal mesmo. Agora, tem um autor novo na Índia. Que eu e Sabrina gostamos muito. É esse cara aqui, ó. Devadut Patanayik. Ele tem uma série de livros. Eu vou mostrar pra vocês alguns outros. Que vale bastante a pena vocês conhecerem. Sim, é um dos sonhos nossos. É traduzir alguns livros dele. Eles têm uns livros fantásticos. Olha aqui, ó. Olha, ele tem esse livro aqui. Que eu já tenho sobre o Mahabharata. Sobre Ramayana. Que é um livro bem legal. Ele tem esse aqui sobre Ghanapati. Ganesha. Bem legal. Ele tem muitos livros. Muitos livros bacanas aí. Vou colocar o nome dele também. Vale a pena. Bastante. Olha aqui, ó. Vou contar um pouquinho mais dele aqui, ó. Tcharam! Esse é o cara. Ele é um médico. E tem toda a história. Ele é um filósofo. E tem tudo mais, né? Toda a história dele aí. Deixa eu ver o que eu mais acho pra vocês aqui interessante. Essa aqui é uma livraria simples dentro do shopping. Tem bastante coisa pra ser uma livraria de shopping. Tem outras livrarias até maiores. Não sei como até agora não mandaram desligar o celular. Porque sempre eles pedem, né? Não sei. A Neura se tem de gravar em locais fechados. É igual supermercado. Nenhum lugar no mundo pode gravar dentro do supermercado. Vai entender. Se é segurança, sei lá qual que é. A gente... Tudo bem. Se alguém souber, coloca aí embaixo nos comentários. Agora eu vou contar uma coisa curiosa pra vocês. Tô aqui na parte de bibliografia... Biografia? Bibliografia. Na parte de biografia que eu gosto muito. De ver vídeo, ler livros contando história, né? Então tem aqui o já renomado best-seller. Autobiografia de um Yogi, que tá em português. Todo mundo conhece, né? Agora eu tenho outros livros bem legais. Olha só. Ó. Biografias. Tem biografias muito bacanas aqui. De diferentes personalidades. Né? E olha isso aqui. O livro do Adolf Hitler, onde é a biografia dele, chamado My Kampf. Na Minha Vida. É muito curioso porque a Índia é um dos poucos locais que ainda é autorizado esse tipo de livro. Acabou essa proibição na Alemanha, eles renovaram. No Brasil teve um problema terrível. E é que voltou essa edição desse livro. Porque eu não vou nem ficar mostrando muito, porque esse daqui dá até dor de barriga. Mas é uma coisa incrível. Você vê em vários locais, assim, esse livro aqui. Porque eles olham isso não como negativo, mas como pra entender a história de um grande maluco mesmo. Né? Tem várias biografias bem interessantes aqui também, né? E do lado aqui de biografia, muito bom, né? Tem os livros de ciência. Bem bacana. Bom, é isso daí. Vamos lá. Vamos partir pra outra, então. Valeu! Então, vocês estão vendo a escada ali atrás? Vou mostrar pra vocês. Aqui na Índia, assim, o pessoal senta na escada ali pra tomar seu sorvetinho. Pra trocar uma ideia no shopping. É bem legal, né? Então, aqui eu tô conseguindo pegar tudo que eu preciso aqui. E tô indo pra hotel já. Vamos ver aqui. Só falta uma coisinha aí. Vambora! Vamos nessa! Cruzamantes e sorvete. Olha só o que agora tem aqui.